Bom dia senhores, ventilador cadence, esse ventilador aqui, vou passar aqui para o outro lado, esse ventilador aqui é o seguinte, ele está com a hélice quebrada, uma das partes quebradas, eu postei um vídeo essa semana, cortando uma hélice de ventilador para utilizar a mesma hélice, aí uma pessoa perguntou por que eu não tinha deixado com três partes, olha aqui está, está abanando, porque está com uma das partes quebradas, quando quebra ele fica desse jeito aqui, então você vai ver agora como é que você faz para você recuperar uma parte dessa, uma hélice dessa quando está quebrada, quando você mora num local que é fácil de, de, você tem facilidade de comprar uma hélice, é, aí você corre lá e compra, cadence, mas quando você mora num local aqui como o local que eu moro, onde o comércio é longe, são vários quilômetros, para você chegar na cidade mais próxima, e mesmo assim a cidade mais próxima, nem sempre tem a hélice que você precisa, porque essa hélice aqui você não substitui por qualquer uma, ela é, ela é bem diferente que a, a, a entrada dela, tem que ir lá dentro buscar o parafuso lá dentro, ó, então para estar a hélice original nesse aqui, é meio difícil, não, não, de você encontrar no mercado, isso aqui é um cadence de 50 watts, eu, eu postei um vídeo, acho que há uns dois meses atrás, de um ventilador de, de, de 50 watts, e depois, seguindo ali o, o, a, o coisa, eu vi que uma pessoa também tinha postado um com o mesmo ventilador, dizendo que o ventilador não prestava, porque o ventilador não rentava, não tinha força, ora, quando você compra um ventilador, você compra pela sua necessidade, a menos que, nós vamos cortar a série disso aqui, ó, é somente uma dica, você compra a sua necessidade, se você precisa de um ventilador de, 150, 200 watts, você vai comprar um de 150, 200 watts, não adianta comprar um desse, que ele não vai lhe servir, agora, se um ventilador de 200 watts, for muito para o ambiente onde você está, aí você vai comprar um desse aqui, ventiladorzinho pequeno, pode estar em cima de uma mesa de escritório, ou alguma coisa assim, dentro da minha oficina, por exemplo, só ligar um ventilador no, é, um tufão, alguma coisa, vai arrancar tudo que está nas prateleiras, que é um ambientezinho pequeno, então, dentro da minha oficina, geralmente eu uso, ventiladores pequenos, e uso mais os ventiladores dos clientes, né, para, para saber se, se o ventilador está bom, né, é, então, é aquilo que eu expliquei, vai comprar um ventilador, só compre um pequeno, se você realmente tiver necessidade de um ventilador de 50 watts, não vai comprar um ventilador de 50 watts, e depois sair, chorando, dizendo que o ventilador não presta, não, ele é 50 watts, uma lanta de 50 watts, ela nunca vai clarear, dar o mesmo claro que uma lanta de 150, então, não adianta que ele compara, então, gente, é o seguinte, no último vídeo que eu postei, cortando uma hélice dessa aqui, recuperando uma hélice, eu fiz assim, eu cortei desse lado, estava quebrado desse lado, conforme essa que está quebrada, esse ventilador aqui é meu, é um ventilador meu, mas que eu não uso ele, pelo fato que ele é de, de coleção, ele é de coleção, porque ele é um ventiladorzinho que, dificilmente a gente vê um igual por aqui, e eu tenho, apesar de eu ter muitos ventiladores Arnos, Arnos novos, eu não considero nenhum Arno, dois novos, de coleção, pelo fato de que eles são muito comuns, mas esse ventilador como esse aqui, eu considero que ele é de minha coleção, pelo fato de que ele não é um ventilador comum, você não anda encontrando um, assim à toa, então, ele foi emprestado, no empréstimo, alguém derrubou ele, quebrou, uma das hélice, essas hélice são muito frágil, são muito frágilzinhos, quem tem esses ventiladores, sabe que o hélice deve ser mais frágil, do que um ventilador de três hélice, de três pá, então, geralmente eu cortei, eu sempre corto, uma que está do outro lado, e deixo duas desse lado aqui, e faltando uma aqui, para dar um balanceamento, alguém perguntou, por que que eu não cortava, as hélice deixando com três pá, e eu vou explicar aqui, para você agora, é porque como eu falei, como aqui é muito difícil, se comprar hélice de ventilador, desses ventiladores, que são mais difíceis de se encontrar, aqui está meio escuro, aqui a nossa, nós estamos de dia, de dia é mais difícil a iluminação, se eu cortar ele com três hélice, deixando três pás, quebrando uma, a hélice está perdida, se ele estiver quebrado aqui, e eu corto essa de cima, deixo essas duas, eu botei para funcionar, vai funcionar tranquilo, se quebrar essa aqui, aí eu vou cortar essa, ele vai ficar com duas, vai ficar parecendo, um barulhozinho, como se fosse um avião, da esquadrilha da fumaça, mas vai jogar lento, se ele quebrar meia noite, você tem até de manhã para, agora se eu cortar ele, com três pá, digamos que eu faço, o que eu vou fazer agora, ele está quebrado aqui, então eu vou cortar essa pá, e essa, vai ficar essa, essa e essa, se por acaso, quebrar uma dessa aqui, pronto, pode jogar elas fora, que não tem mais, que você fazer com elas, tirando uma pá só, você ainda fica com duas, se quebrar uma, você pode tirar outra, do contrário, que você fica só com duas, mas você ainda consegue, se ventilar durante o resto da noite, mas, se você deixar ela com três pá, não tem como, então quando ela quebra assim, é muito fácil, você pega uma serrinha, você termina de tirar o pedaço, você olha, se não quebrou aqui, se não quebrou aqui a estrutura, porque se quebrar também a estrutura, não adianta, você tenta usá-la, porque ela vai quebrar, toda, aí você vem aqui, deixa eu baixar um, um pouco mais aqui a câmera, aqui eu estou na cozinha da minha casa, você dá uma cortada aqui, para tirar o restante, pronto, tirei o restante aqui, aí eu venho aqui do outro lado, aí você diz assim, e se eu não tiver uma serrinha dessa em casa, se você disser assim, eu tenho o ventilador, tenho a hélice quebrada, mas não tenho uma serrinha dessa, aí, deixa eu ver uma coisa aqui, para vocês aqui, aí com certeza, você deve ter uma faquinha de mesa dessa aqui, aí você vai lá na, você vai lá na, 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 na gaveta da, da, da cozinha, você pega uma faquinha dessa aqui, não vai pegar a faca lisa não, que você pode se cortar, aí é mais difícil de cortar com ela, ó, se está faltando ela, isso aqui, você vai deixar com três, aí você vai fazer o seguinte, você vai tirar essa e essa, ó, está aqui, quebrou a hélice aqui de baixo, já saiu ela fora, então, você não vai tirar essa, você vai tirar essas duas aqui, você vai pegar a faquinha de mesa, se você não tem a lãzinha de serra, o ângulo aqui está pegando, vamos baixar mais um pouquinho o ângulo aqui, estou na mesa da cozinha da minha casa, eu já fiz algumas vidas aqui nessa mesa aqui, tiramos uma hélice fora, tiramos uma hélice fora, pode ver que esse plástico aqui é muito fácil de cortar, agora, nós vamos tirar essa aqui, essa aqui é a que tinha sido quebrada, essa aqui é a que eu terminei de cortar, aí nós vamos cortar essa aqui agora, essa, você pode fazer isso com a serrinha, mas eu estou fazendo com a faquinha, tem uns camarada meio, meio abestado no YouTube, e agora o cara mais estava reclamando, porque eu bati com um alicate, num, num dos vídeos mais assistidos que eu tenho, que é aquele que conserta o mandril, é, ensinou a consertar o mandril, mas a compensação acabou com as ferramentas, rapaz, aquilo ali eu faço ali, porque as pessoas, daquela forma, que as pessoas nem sempre tem a ferramenta adequada, e eu expliquei que aqueles alicates, estavam estragados já, alicate estragado, que não servia mais para nada, quando alguém, pega um alicate, que bate com ele alguma coisa, alguém pegou um alicate meio, e bateu com ele, aí o alicate travou, para eletricista ele não serve mais, pode servir para qualquer coisa, mas para eletricista, alicate travado não serve, você vai trabalhar um dia todo, com o alicate, você tem que usar as duas mãos para, para, minha câmera aqui, eu vou ter ela no lugar aqui, que não está legal, deixa eu ver aqui, se eu consigo, levantar ela aqui, se é eletricista, se você vai trabalhar com um alicate travado, você só, se você tiver que abrir o alicate, com as duas mãos assim, o alicate você tem que solter, ele tem que abrir, o cara bateu com ele, amassou isso aqui, para mim pode jogar até fora, então era com um alicate, desse que eu estava batendo, era um alicate que não servia, mais para o trabalho, o alicate no mínimo, tem que estar assim, dois alicates aqui, todos os dois, tem que estar assim, o alicate para eletricista, que você tem que abrir, com as duas mãos, ele não serve mais, só serve para o martelo mesmo, entendeu? Então é o seguinte, cortamos isso aqui, vamos colocá-lo no lugar, deixa eu ver aqui, se a câmera já está na altura do, não está tão na altura não, mas nós vamos botar, botando aqui no local, vou aproveitar que esse, que esse, esse ventrilo está aqui, em cima da mesa, e terminando aqui, eu vou fazer já um outro vídeo, eu tenho até um, acho que tem bem uma semana, que eu não posto vídeo, que eu tinha passando, todos os problemas, e, fiquei sem postar vídeo, durante um tempo, eu vou já postar um, fazer um outro vídeo, com esse mesmo ventilador, aproveitar que ele está, aqui em cima da mesa, e essa minha câmera, que ela, ela teme, não querer ficar na, na altura boa, eu não estou usando, aquele meu pezinho, então, o suporte de câmera, que eu fiz, que ele é bem pesado, ele segura bem a câmera, esse, aí que eu estou usando, aquele tripézinho, comprado no camelô, não é muito frágil, até o vento, quando eu ligar aqui, o vento vai querer derrubar a câmera, deixa eu ver aqui o, deixa eu ver aqui o, está aqui a grada dele, aí, antes de começar a testar aqui, tu faz o seguinte, tu já aproveita, aí, tu clica aí, no gostei, entendeu, clica aí no gostei, aí inscreve-se no nosso canal, porque a gente sempre está trazendo, algumas coisas boas, não só dentro da, de, da, do assunto ventiladores, mas, de micro-ondas, se você for na, se você quiser saber tudo sobre micro-ondas, você vai lá no meu canal, e vai na playlist micro-ondas, lá você vai encontrar tudo sobre micro-ondas, são cerca de 20 vídeos só, mas, lá você vai encontrar coisa que ninguém ensina, que somente eu, ensino nesse canal, sobre ventiladores, também tem uma playlist só sobre ventiladores, eu não me lembro quantos vídeos são, mas, tem coisa de ventilador, que somente eu ensino, você não encontra mais no canal de ninguém, e tem, uma, que está uma playlist, escrito variados, ali tem sobre fogões, tem sobre bombas d'água, tem, tem sobre muitas coisas diferentes, então, clique no gostei, se inscreva no nosso canal, e participe do nosso canal, vindo lá nas playlists, para você, encontrar tudo que você pensar, sobre ventiladores, para conselho de ventilador, tem uma playlist só sobre ventiladores, separado, de repente, você pode encontrar algum, algum outro vídeo, de desenho animado, alguma coisa assim, que eu, meus netos, eles usam o celular, e as vezes, eles, estão usando no meu próprio, YouTube, no meu próprio canal, e as vezes, eles, clica no gostei, compartilha, alguma coisa, e acaba misturando com a playlist, mas, aí você vai pulando aquilo ali, e vai assistindo a playlist completa, vamos ao teste, ó, deixa eu pegar aqui, a nossa câmera aqui, para divertir a câmera do, para estar aqui, o nosso atladorzinho, já funcionando, como eu falei, nesse, esse, ladozinho de, de 50 watts, você não pode, esperar um, uma ventania dele, ele, nesse caso aqui, ele fica rodando, até um pouco mais rápido, porque ele, está voltando, ele perdeu o peso, de, de três peças dessa aqui, quanto mais hélice leve, mais o ventilador, ele se, ele, a hélice gira mais rápido, um ventilador desse aqui, é, se eu pegar um ventilador novo hoje, esse ventilador aqui, ele não é antigo não, ele é novo, mas se eu pegar um dessas marcas famosas, que tem, por aí, colocar, um ou outro aqui de frente, aqui ó, um de 50 watts, contra o outro de 50 watts, eu parar aqui a, a, se eu parar aqui o, o, o giro dele aqui, pegar outro, parar aqui, botar aqui um ponto de distância, aqui, um contra o outro aqui ó, com toda certeza, o ventilador novo, de marca famosa, ele queima com uma hora de ligado, esse aqui, consegue parar esse dedo, com uma hora, e ele começa a esquentar o motor, e vai queimar o, o fuzil, se não queimar o motor completo, e isso, se esse ventilador aqui, não conseguir derrubar ele, porque esse ventilador aqui ó, é um ventilador bastante estável, muito duro, a, a, o plástico dele é, é muito duro, eu não sei o que é, que tem essas fábricas, que o pessoal disse que não presta, para fazer ventiladores, com, usando plástico bom, que as marcas famosas, geralmente hoje, estão fabricando, usando plástico, muito, muito sem noção, para fazer, então é isso aí gente, se você, gostou do, nosso videozinho, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, e tchau, 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 e tchau,